A gente vai começar a terceira filmagem. Vocês verem que também tem carne aqui, outro pé, igual no Brasil. Muela. Tá andando meio rápido, porque eles podem achar ruim. Vocês podem olhar que tem preços e não sei o que. Muela. Costela. Costela de porco. Salsicha. O que mais tem? Salsicha aqui só tem salsicha pra rabada. Não sei o que aquilo ali, a gente achou que era língua de boa, mas tá o que não é boi. E é isso aí. A gente tá filmando, vocês podem olhar o preço da carne, em dólar, um quilo. Não dá pra ver, não? Não, prova não dá, dá pra ver. R$11,75. R$11,75, ok. Super promoção ali, 30 e tantos dólares na bandejinha. Carne moída tem muita. Destino. E é isso aqui, a pedaço de carne. Não tá filmando rápido, porque vocês podem tirar não desse pé. Não tá. Falo. Acho que já foi. Daqui a pouco é a parte do hamburgo. É.